Eu estou fazendo um tapete e aqui tem barbantes de espessuras diferentes. E ele fica assim, ó. Como esse barbante é um pouco mais grosso do que esse, ele faz essa abertura. E eu vou te mostrar como fazer pra ele ficar assim, ó, igualzinho. Eu tenho aqui dois barbantes, ambos são de oito fios. Esse aqui é o barbante Apolo e esse aqui é o Euro Roma. Apesar de serem de oito fios, eles têm diferença na tex, a tex que é a espessura. O barbante Apolo oito fios tem uma tex de 1.276. E o barbante Euro Roma, também de oito fios, tem uma tex de 1.312. Então, olha, 1.270, 1.312. Portanto, esse fio é um pouquinho mais grosso do que esse, porque a tex, quanto maior, significa que é mais espesso. Olhando no vídeo, pode ser que não seja tão perceptível essa diferença. Apesar que olhando bem, dá pra perceber. Esse aqui é um pouquinho mais encorpado do que esse. Na hora de fazer o trabalho, essa diferença resulta nisso. Tá vendo como ele fica maior? Eu estou usando a mesma agulha. Então, como que eu consegui que essa parte aqui ficasse igual? Tem um truque. Observando aqui, a gente nota que o que aumentou aqui é mais ou menos como se fosse o tamanho de um ponto. Olha, vou colocar a agulha reta aqui. Ó, você percebe? Que pra seguir em linha reta aqui, não poderia ter esse último ponto. Então, eu fiz exatamente isso. Eu reduzi um ponto de cada lado pra dar certo. Eu vou te mostrar como que faz. Esse tapete aqui, ele tá com 60 pontos. Então, quando eu tô trabalhando com o barbante Apolo, que é mais fininho, tá com 60 pontos. Aqui, tá com 58, e aqui eu voltei pra 60. E olhando aqui, você não percebe de forma alguma essa diferença. E é isso que eu vou te mostrar agora como fazer. Vou começar desmanchando esse aqui, que está com os 60 pontos. E vou fazer com 58 e mostrar como que ele fica certinho aqui as laterais. Estou trabalhando esse tapete com carreiras de ponto alto e ponto baixo. Agora, é a hora de fazer o ponto alto. As duas últimas carreiras aqui foram de ponto baixo. Mas, independente do ponto que você estiver fazendo, vai iniciar a carreira da forma normal. Então, eu começo aqui, ó, fazendo o primeiro ponto no primeiro ponto de base. Que no caso aqui, eu estou fazendo um ponto alto. Você pode subir as três correntinhas ou fazer da forma como está acostumado. Eu faço dessa forma assim, ó. Então, eu fiz o primeiro ponto alto e vou trabalhar a carreira toda fazendo um ponto sobre cada ponto de base. E veja que aqui ficou bem alinhadinho. Não tá fazendo diferença nenhuma. Eu ainda não fiz a redução. Chegando no final da carreira, e aqui faltam dois pontos pra terminar. Então, agora, eu vou fazer a primeira redução. Vou laçar a agulha, inserir no primeiro ponto de base. Laçar, puxar duas laçadas e preservar o ponto. Olha, eu não fecho o ponto, preservei ele na agulha. Já laço, venho no último ponto de base. Faço o ponto e agora sim, encerro os dois fechando juntos. Então, dessa forma, eu fiz a primeira redução e olha como fica totalmente alinhado. Não aumentou. Aqui, por conta desse ponto ser, desse barbante ser mais grosso. Ele estaria fazendo aqui um volume a mais. E o fato de eu ter reduzido, também não houve nenhuma diminuição. Não ficou nenhum degrauzinho aqui. Então, eu vou virar. No meu tapete, eu estou trabalhando uma carreira com ponto alto e duas com ponto baixo. Então, eu já vou começar aqui a fazer o ponto baixo. Lembrando que esses dois pontos agora formam uma única base. E se formam uma única base, eu vou fazer um único ponto. Estou fazendo ponto baixo, mas poderia ser qualquer ponto que você estivesse trabalhando, até mesmo ponto fantasia. É só adaptar ao ponto que você estiver fazendo, adaptar essa redução pra que ela fique assim, alinhada. Então, o crochê é assim, a gente tem que ir adaptando, né? E construindo a harmonia. O alinhamento. Agora, eu vou terminar a carreira e mostrar lá o outro lado como que fica. No finalzinho da carreira, eu vou tirar a diferença agora aqui do outro lado. Eu preciso reduzir um ponto aqui. Pode não parecer, pode parecer que tá alinhado, mas se eu mantiver essa mesma quantidade de pontos aqui até o final, eu vou ter uma diferença. Então, agora, eu vou fazer dois pontos baixos fechados juntos. Formando aqui uma única base. E você veja que está alinhado aqui o crochê. Ele tá bem alinhado, não tá aumentando e nem diminuindo. E você pode fazer isso independente de qual ponto estiver usando, é uma questão de adaptar. Viro a peça. No meu ponto aqui, ainda vai mais uma carreira de ponto baixo. Então, eu vou fazer o carreira de ponto baixo. Agora, eu não vou mais reduzir nenhum ponto, porque eu já diminui um ponto de cada lado. Vou trabalhar o ponto fantasia, fazer todas as carreiras necessárias... Pra que fique uma faixa deste tamanho. E depois, eu vou voltar a trabalhar com esse barbante, que é um pouquinho mais fino. E aí, eu tenho que voltar repondo os dois pontos, né? Que eu diminui, eu tenho que voltar pra ficar harmonioso. Isso é o que eu vou te mostrar na sequência, assim que eu terminar essa faixa. É hora de voltar a trabalhar com o fio Apolo. Que é levemente mais fino, né? Que tem uma textura um pouquinho mais fininha do que o fio Euro Roma. Então, eu tenho que voltar agora aos 60 pontos. Ou seja, acrescentar dois pontos a mais. Um no início e um no final da carreira. Vou fazer o primeiro ponto alto no primeiro ponto de base. Pode fazer com as correntinhas, pode fazer com falso ponto alto, ou pode fazer da maneira que eu prefiro, que vou mostrar agora, que é fazendo um ponto baixo sobre outro ponto baixo. Gostou dessa técnica, fazer o primeiro ponto alto da carreira com um ponto baixo sobre o outro? Eu fiz um vídeo só com técnicas de como começar o primeiro ponto alto da carreira. Eu vou deixar o link aí na descrição pra você dar uma olhadinha. No mesmo ponto, eu faço mais um. Então, faço um aumento logo no primeiro ponto da carreira. E vou repetir esse aumento também no final da carreira. E veja como fica alinhado. Fica corretinho. No final da carreira, veja que eu fiz um ponto sobre cada ponto de base e ficou inclinado aqui. Ele não tá alinhado, ele ficou inclinado pra dentro. Por quê? Porque eu tenho que fazer um aumento desse lado, igual eu fiz lá no comecinho. Só que, olha o que acontece se eu fizer o ponto alto aqui em cima da mesma base. Fazer o aumento aqui no último ponto. Ele fica pra fora, ó lá. Ele não fica alinhado, ele fica pra fora. Então, o truque, qual que é? Desmancha dois pontos aqui. Eu vou fazer o aumento no penúltimo ponto da carreira, e não no último. Faço o aumento aqui, e o último ponto da carreira, eu faço um ponto sozinho. Olha, agora sim, ele fica retinho. Não dá diferença, tá? Então, esse é o truque. Lá no início, eu faço o aumento logo no primeiro ponto. Não tem problema, não precisa pular o primeiro. Mas, aqui no final, o aumento tem que ser antes do último ponto. E agora, é só virar o trabalho e continuar fazendo o ponto. Que, no caso, agora eu vou trabalhar com pontos baixos. Um ponto sobre cada ponto de base, não vai ter mais nenhum aumento, nenhuma redução. Eu vou trabalhar o ponto, normalmente, do meu tapete. Então, é isso que você tem que fazer na sua peça. Com esses pequenos truques, você consegue aproveitar barbantes de marcas diferentes, a textura um pouquinho diferente. E a sua peça fica perfeita, não precisa ficar com acabamento ruim. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Olha como tá retinho, maravilha, né?